Você trabalha de home office e ao final do dia sente algum desconforto ou até mesmo uma sensação de cansaço? Você sabia que isso pode estar causado principalmente por causa do teu imobiliário ou até mesmo da tua postura que tu adquire durante a tua jornada de trabalho? Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho como que deve ser o teu imobiliário e também a tua postura. É importante então a gente saber a altura da mesa para o teu trabalho. A gente sugere que pessoas de 1,60m a altura da mesa fiquem 65cm e pessoas de até 1,70m devem ficar até 75cm, certo? Você precisa estar atento principalmente à tua cadeira e ao teu imobiliário. Da mesa eu já expliquei antes e agora como que deve ser a tua cadeira. Essa cadeira ela deve ter um design arredondado, principalmente nas extremidades. Por quê? Porque isso vai garantir a boa circulação dos seus membros inferiores. Então o que é importante a gente também cuidar? Que os nossos pés, mesmo de salto, que é o caso hoje, você precisa estar com os seus pés apoiados no chão. A sua coxa tem que estar toda ela sobre a cadeira. Quando você for trabalhar, o que você precisa cuidar? O teu antebraço e o teu cotovelo, eles precisam estar apoiados no apoio de braço para a cadeira. Então é importante que a tua cadeira tenha esse apoio de braço. Você vai se posicionar para trabalhar com os teus cotovelos apoiados. A altura da tua tela precisa estar na altura dos teus olhos. Para quê? Para que tu não precise estar realizando movimentos exagerados com o teu pescoço. Então você se posicionou e você vai começar a sua jornada. É importante também no home office que a gente realize pausas a cada determinado tempo. Eu te sugiro a cada 40 minutos, tu levanta, vai tomar um copo de água, dá uma volta na cozinha e retorna para as tuas atividades. Você vai ver como isso vai reduzir um pouco essas suas dores e essa sensação de cansaço. Você vai render até mais. Porém, mesmo realizando esses ajustes, se a tua dor e o teu cansaço extremo permanecerem, procura um profissional da saúde para estar te ajudando. Se por um acaso você divide o teu espaço, mesmo o home office, com outra pessoa, porque afinal de contas a gente sabe que muitas vezes onde a gente trabalha no final do dia pode se tornar o local onde teu filho estuda, teu marido estuda, né? Então a gente precisa realizar essas adaptações. O ideal, então, é que essa cadeira seja ergonômica. O que é uma cadeira ergonômica? Que ela se adapta à realidade das diferentes pessoas que vão precisar utilizá-las. Então, para isso, ela precisa ter um apoio de braço ajustável, a altura dela precisa ser ajustável, também a distância do encosto até o final ali onde tu vai apoiar tuas pernas, ela também precisa ser ajustável. Por quê? Imagina uma pessoa de 1,60m e uma pessoa de 1,90m tendo que usar a mesma cadeira. É óbvio, né? Que a gente sabe que o tamanho da coxa vai ser maior, o tamanho do membro inferior em si vai ser maior. Então ela precisa ter esses ajustes. Outra coisa também, a mesa ela precisa ser ajustada, porque diferentes alturas de pessoas vão exigir uma diferente altura na mesa na hora de estar trabalhando. Então, invista no teu mobiliário, principalmente você que trabalha em home office, porque isso vai garantir a tua qualidade de vida e também a tua qualidade de atividade laboral.